Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à meditação da ação do raio branco brilhante da pureza da chama da ascensão e recomenda-se fazer esta meditação toda sexta-feira para que essa energia seja amplificada. Mas antes de iniciar esta meditação, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. A ascensão é o casamento alquímico e podemos dizer que pode ser a união divina do seu eu humano com a sua essência divina através do processo de purificação de todo o uso desqualificado da energia de Deus ao longo de muitas encarnações. E nesta meditação nós vamos concentrar em purificar e limpar toda a negatividade, as falsas crenças, atitudes e hábitos inferiores que não favorecem sua maestria espiritual. Vamos inundar o seu campo áurico e cada célula do seu corpo físico, seus corpos mental, emocional e etérico com esta branca e brilhante chama da ascensão. Estamos fazendo isso com todos os raios ao longo das meditações diárias e isso é essencial para o seu processo espiritual. E você pode se acomodar em uma posição confortável, ajuste o som e apenas acompanhe a minha voz. Lembre-se de fechar os olhos, começar com respirações profundas, inspirando pelo nariz. Mantenha sua respiração, depois solte, liberando todo o ar do seu pulmão. A coluna reta, os braços estendidos ao longo do corpo. E neste momento, eu gostaria de dar uma breve visão geral dos sete maiores raios ou chamas. E seria muito benéfico para você, a cada dia, concentrar-se nas energias de um dos sete maiores maiores raios que inundam o planeta, provenientes da fonte do Criador. As energias dos sete raios inundam o planeta constantemente, mas em cada dia da semana, um dos raios é enfatizado. Trabalhar dessa maneira, com os sete raios, o ajudará a entender essa energia de um dos sete que nos promulgamos para o". Então, você só politizando para o nosso corpo. Não esquece uma Barker Sil reiniciando seu conceito, mas em cada dia da manhã doerno agilhando o seu 보ínco. A expectativa dessa maneira, com os sete raios e esperadas, Então, a gente trabalha basicamente dentro dos nossos corações, nossas mentes e nossas atividades diárias. As energias específicas de cada dia da semana. E nesse momento, eu convido você a sinceramente experimentar tudo isso. E você vai ficar agradavelmente surpreso ao descobrir e experimentar o aumento da energia que está disponível para você. E lembre-se, todos os raios são importantes. Nenhum deles pode ser negligenciado ou deixado de lado. Eles trabalham juntos em grande harmonia para ajudar na restauração de sua alma e do paraíso perdido. A realização do eu e a maestria divina decorrem da aplicação diária e assídua dessas sete chamas. Pois você é o arquiteto ou a arquiteta responsável pela sua vida. E essas mortais e eternas chamas de Deus funcionarão para você enquanto trabalhar com elas. E ninguém pode interferir no seu livre-arbítrio. E ninguém pode fazer isso por você. O progresso espiritual é obtido pela aplicação recorrente das leis de Deus. Das energias divinas através dos sete principais raios. E pela limpeza do karma e do corpo emocional individual. É muito importante que diariamente você reserve algum tempo para fazer o seu trabalho espiritual interior. E a invocação das chamas do amor de Deus e de seus atributos abre a compreensão para uma maior aplicação das leis cósmicas. Então, vamos iniciar? Inspire. Encha bem o pulmão. Mantenha a sua respiração por quatro segundos. E depois solte, expirando pela boca. Mantenha o ar fora do seu corpo o máximo que você puder. E mantenha a sua respiração por quatro segundos e depois volte a inspirar. Mantenha a sua respiração por quatro segundos. Muito bem. Calmamente. Tranquilamente. Mantenha esta respiração de forma arretimada. Isso. Vai relaxando o seu corpo. E à medida que você vai respirando e relaxando o seu corpo como um todo, as suas emoções também estão relaxando. E à medida que você vai respirando, você vai liberando toda a negatividade que está dentro de você. A partir de agora, nós vamos invocar a ação do raio branco brilhante. Então, imagine, visualize e sinta a ação do raio branco brilhante descendo do centro do universo. Penetrando no topo da sua cabeça, se espalhando para cada célula do seu corpo. Através da pureza da chama da ascensão, As suas células entram em um estado de graça e gratidão. Então, sinta que as suas células estão sorrindo. Os seus órgãos estão sorrindo. E sinta a energia da chama da ascensão descendo pela sua coluna. Centralizando bem no meio do seu coração. Trazendo ainda mais a sensação e a conexão com o seu eu maior. E à medida que você vai respirando, essa luz vai intensificando. Visualize a energia da ação, da chama da ascensão, descendo pela sua coluna. Passando pelas suas pernas, pelos seus pés e descendo até o centro da terra. E vá entrando em contato com Gaia. Com a mãe Gaia, com os vegetais, com as águas. E perceba que toda essa energia pura já existe em cada célula do seu corpo. Te purificando e te abençoando. Agora, vem trazendo toda essa energia pura do raio branco brilhante, da pureza da chama da ascensão, para o seu coração. Passando pela sua coluna, subindo e subindo, saindo do topo da sua cabeça. Subindo e subindo, conectando a energia cósmica do centro do universo. Fazendo esse casamento ao químico. E esta união divina, com o seu eu humano, com a sua essência divina. Através do processo de purificação. Com a ação do raio branco brilhante, da pureza da chama da ascensão, que é amplificada neste momento. Perciba esse influxo de luz passando por você. Descendo do centro do universo. Entrando no topo da sua cabeça. Descendo pela sua coluna. Chegando ao centro da terra. Fazendo o casamento. Da energia telúrica do centro da terra. Com o seu coração. E com a energia cósmica. Subindo ao centro do universo. E perceba esse fluxo de luz passando por você. Purificando e limpando toda a negatividade. As falsas crenças. Os velhos hábitos inferiores. Que não favorecem a sua maestria espiritual. E nesse momento. Inunde o seu campo áurico. Visualizando. Descendo do centro do universo. Uma aspiral sagrada. Através da ação do raio branco brilhante. Da pureza. Da chama da ascensão. Está sendo amplificada. Passando por você. Descendo ao centro da terra. E do centro da terra. Volta por você. E vai ao centro do universo. Fazendo esse casamento. Do seu eu humano. Com a sua essência divina. E nesse momento. A ação do raio branco brilhante. Da pureza da chama. Da ascensão. Ela passa por você. Através do influxo de luz. Vinda do centro do universo. Ao centro da terra. De forma interna. E do centro da terra. Ao centro do universo. Através da aspiral sagrada. E do centro do universo. Ao centro da terra. Sinta esse influxo de luz. Inundando. Cada célula do seu corpo físico. Dos seus corpos. Mental. Emocional. E etérico. Respirando profundamente. E calmamente. Vai sentindo a ação. Da chama da ascensão. Você pode sentir. Movimentos involuntários. No seu corpo físico. E está tudo bem. Apenas perceba. E observe. As sensações. Ouça o silêncio. Do seu corpo. Nesse momento. Você é um eixo único central. Canalizando toda essa energia. Um canal de cura. Na perspectiva mais elevada pelo Criador. Sinta o influxo de luz. Passando por você. Do centro do universo ao centro da terra. Do centro da terra ao centro do universo. Leve a sua atenção para o seu coração. Sendo este canal. E visualize. O seu coração. Como um sol lindo e brilhante. E emane a ação do raio branco brilhante. Da pureza da chama da ascensão. Do seu coração. Para todo o globo terrestre. Através de uma rede de luz. Conecta aos corações. De todos os seres vivos do planeta terra. Agraciando uma engaia. Envolvendo todo o globo terrestre. Há tanto amor aí dentro. Que você pode curar um planeta. Mas nesse momento. Nós vamos concentrar toda essa energia. Para curar você. E nesse momento. Busque uma compreensão mais profunda. Dessa chama. Que está entrando em contato. Com seu eu divino. Com seus guias. E se algo. É revelado para você. Aplique diligentemente. Irga os véus das ilusões mortais. E reconecte-se com a magia. E os poderes da intenção original de Deus. Para sua jornada eterna em direção. E a um propósito. E destino mais elevados. Agora. Traga a energia do centro do universo. E do centro da terra. Para o seu coração. Coloque as suas duas mãos no peito. Em sinal de prece. Agradecendo por esse momento. Por essa meditação. E vai sentindo a vibração da gratidão. Por estar aqui. E coloque. A sua intenção. Verdadeira e sincera. O que você deseja. Para a nossa mãe gai. O que você deseja. Para o planeta terra. O que você deseja. Para toda a humanidade. Agora coloque a sua intenção. Verdadeira e sincera. O que você deseja. Para a sua vida. Para a vida dos seus amados. E vai jogando luz. Para as pessoas que mais te feriram. E deixe a ação do raio branco brilhante. Da chama. Da pureza. Da ascensão. Amplificando no planeta terra. Nossa assistência. Está disponível para você. Se você solicitar. Uma simples oração. Uma simples meditação. Vinda do coração. Nos leva. E instantaneamente. Ao seu campo de força. Gratidão. Por fazer esta meditação. Comigo. Desejamos bênçãos. Muito amor. Muita paz. E muita luz. Para todos vocês. Para os seus amados. E para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. E nos vemos. Na próxima meditação. Na meditação. Do sábado. Na ação. Do raio violeta intenso. Da transmutação. E liberdade. Que é amplificada. Um beijo no seu coração. E namastê. Do sábado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto